Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Após polêmicas, Jojo Toddynho anuncia decisão surpreendente. Nos últimos meses, Jojo Toddynho tem sido centro de inúmeras controvérsias, especialmente após declarar seu apoio à direita política. A funkeira, que construiu sua popularidade com forte respaldo da comunidade LGBT, viu sua relação com o público estremecer ao adotar posturas que muitos consideraram contrárias aos valores dessa base de fãs. A partir daí, uma série de polêmicas passou a cercar sua trajetória, incluindo acusações de ataques ao público que antes a apoiava. Como se não bastasse, Toddynho revelou a intenção de se candidatar nas próximas eleições, o que gerou ainda mais divisões. Em meio ao turbilhão, surgiram rumores de que a artista teria perdido contratos com grandes marcas por causa de suas posturas, mas a cantora negou. Segundo ela, o fim dessas parcerias já estava previsto contratualmente para este ano. Mas, nesta segunda-feira, 18 de novembro, Jojo Toddynho tomou uma atitude surpreendente. Decidiu abrir mão de suas aspirações políticas. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, a cantora desabafou sobre as pressões que vem enfrentando e explicou o motivo de sua desistência. Hoje, vivemos uma sociedade muito dividida. Tudo que eu falo é tirado de contexto e usado para encaixar em narrativas que nem sempre correspondem à verdade. Tá tudo bem. Eu entendi que já não tenho muita paz. E eu não quero perder o pouco de paz que ainda me resta para brigar por uma nação onde eu não sinto que terei valor. Declarou a cantora. Toddynho também fez questão de rebater as críticas que recebeu ao se assumir como uma mulher de direita. Até ontem, quando eu não tinha falado nada, eu era a melhor pessoa do mundo. Quando me posicionei, virei vagabunda, bandida. Parece até que sou foragida da justiça. Isso é ruindade. Tudo porque eu disse que sou uma mulher de direita. As pessoas querem que você tenha opinião, desde que seja delas. Desabafou a funkeira. O Aqui Tem Notícia entende que as posições políticas devem ser respeitadas. No entanto, no caso de Jojo Toddynho, há um complicador. Grande parte de sua fama foi construída com base na forte conexão com a comunidade LGBT. Ao anunciar alinhamento com um eixo político frequentemente associado a posições contrárias a essa comunidade, as consequências eram inevitáveis. Agora, cabe a artista lidar com os desdobramentos dessas escolhas e reconstruir seu caminho em meio à turbulência. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.